Pessoal, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleio82, chegando com mais um vídeo de Cartola FC. Dessa vez a seleção dos jogadores bons e baratos para a 27ª rodada. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloque aqui na descrição do vídeo qual jogador barato que você acha que pode render e render muito bem nessa rodada. Se não estiver no meu time, na live a gente avalia se vale a pena colocar o cara ou não nessa rodada. Agora vamos falar de estilo, a sua camisa personalizada do Cartola FC, essa é a minha, é o meu time personalizado. Você só vai encontrar na Abadá Brasil, o telefone está aqui na tela, chama o Alexandre no WhatsApp e faz agora um orçamento da sua camisa. No estilo que você quer, nas cores que você quer, vai ficar top. Então chama o Alexandre da Abadá Brasil agora e faça já o orçamento da sua camisa, porque cartoleiro de verdade veste a camisa do time. Passados os recados então galera, bora para a escalação, o time está formado, só falta definir o capitão para vocês, então vamos matar isso agora. Bom galera, só uma novidade super rápida para vocês que seguem o Instagram do canal. A partir de agora eu vou trazer para vocês vídeo dicas, vídeos curtinhos de um minuto com dicas aqui no Instagram. Então eu trouxe o primeiro aqui, já deu uma bombada, mas foi mais para falar que eu tinha lançado o vídeo. Hoje eu vou trazer dicas de goleiro, então fica ligado, está aqui ó, arroba canal GLE82 é o Instagram. Se você digitar só GLE82, na verdade você vai para o meu Instagram pessoal. Então é canal GLE82, então chega junto, todos os links das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Corre lá e segue o canal. Time dos Bons e Baratos fechou 63.12 na última rodada. Os mais escalados até o momento, Ricardo Oliveira, Victor Cuesta do Atlético Mineiro... Opa, Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro, Victor Cuesta e Nico Lopes do Internacional de Porto Alegre. Pessoal, fechei aqui um time na escalação no formato 4-3-3, custando apenas 113 cartoletas esse time. No gol eu vou com o Victor, que custa apenas 9.87 cartoletas. O Atlético Mineiro joga em casa contra o Sport, o Victor tem tudo para segurar o SG. No começo do campeonato ele oscilou bastante, agora ele vem aí equilibrando um pouco mais. E de vez em quando ele costuma dar umas boas mitadas, mas eu entendo ser um goleiro bom, goleiro barato. Um jogo que tem tudo para fazer com que esse goleiro consiga dar uma mitada, segurar o SG e fazer uma ou duas defesas difíceis. Na zaga aqui, um zagueiro que custa 2.88, que é o Robson Bambu do Santos e o Emerson custando apenas 3.56. Ambos jogando em casa, o Bambu entrou bem na zaga do Santos. É um jovem garoto que está conseguindo boas roubadas de bola. E o Santos joga em casa contra o Atlético Paranaense, que está num momento muito bom, mas fora de casa ainda não se encontrou. O Santos, depois de 9 jogos, foi vazado contra o Cruzeiro. Isso mostra que o Santos tem um sistema defensivo muito bom e eficiente. Já a equipe do Internacional joga em casa contra o Vitória. Caiu para a terceira posição, precisa se recuperar no campeonato. Tem tudo para vencer e vencer bem o Internacional. Já que o Vitória vem num momento complicado, brigando para não cair. E o Inter brigando para ser campeão brasileiro. Nas laterais eu vou vir aqui com ele, Samuel Xavier do Ceará. Vem de duas ou três boas rodadas. O Ceará com o Lisca é outro time, é um time que tem um futebol que não merece cair. Fez uma partidaça contra o Grêmio, deu muito trabalho, vendeu caro a vitória para o Grêmio. E o Samuel Xavier vai compor a minha lateral. Ao lado dele, Nino Paraíba, outro lateral também muito bom, que mesmo perdendo o SG, normalmente tem uma pontuação de 6 a 7 pontos, assim como o Sander. Jogo contra o Flamengo. Obviamente que quando enfrenta o Flamengo ou algum time da parte de cima da tabela, aumentam as chances desses jogadores perderem o SG. Mas eu estou bem confiante. Eu acho que o que vai determinar ainda mais o jogo de fim de semana, para o Nino Paraíba e para o Bahia, vai ser o jogo que vai acontecer entre Flamengo e Corinthians daqui a pouco. Se o Flamengo passar, eu acho que talvez o Flamengo até poupe alguns jogadores contra o Bahia. Mas se for eliminado, vai pressionado para esse jogo contra o Bahia. E aí eu acho que o bicho vai pegar e pode ser muito bom para o Nino Paraíba, já que os jogadores estarão bem pressionados. Meio campo eu estou vindo com o Elias, mas eu estou acompanhando os noticiários que alguns amigos de Minas me disseram que ele pode não jogar. Não sei se procede a informação, mas vamos acompanhar. Bom para roubada de bola e um ótimo homem surpresa que se apresenta ao ataque. Como eu falei, jogo teoricamente favorável para a gente imitar com o Atlético Mineiro, já que a zaga do esporte nos últimos 10 jogos tomou 16 gols. No meio campo eu venho com o Carlos Sanches. O Carlos Sanches é um cara que arrumou o meio campo do Santos. Ele ainda não encaixou as assistências que ele costumava encaixar durante a carreira. Mas ele vem perto disso aí jogando pelo Santos. Ele está entrosando muito bem, principalmente com o Gabigol. E eu estou apostando nessa dobradinha. E esse menino aqui, o Ramírez, do Bahia, apareceu muito bem. O jogador custa 5,77 cartoletas. Fez uma partidaça contra o Vasco em roubadas de bola. Se apresenta bem no ataque. E também pode ter espaço contra o Flamengo. No ataque, galera, Gabigol, Gabriel. Abri mão dele em duas rodadas, mas já falei que são águas passadas. Agora eu vou com ele contra o Atlético Paranaense. Não será o meu capitão, mas vai compor o meu ataque. E a outra dupla que eu coloco aqui, eu vou fazer uma dobradinha. Percebam que eu não estou vindo com o Nico Lopes, até para o time não ficar tão caro. Mas eu vou dobrar Luan e Ricardo Oliveira. Vão dobrar aqui, obviamente, que eu acredito que o Atlético Mineiro tem tudo para fazer um bom jogo e conseguir uma boa vitória. É óbvio que é futebol, pode também dar tudo errado e o esporte encaixar tudo. Mas estamos todos muito confiantes aí no Ricardo Oliveira. Tanto é que ele é o jogador mais escalado. Nosso treinador será o Odair Helman, do Internacional. Acredito que o Inter vença e vença com uma boa vantagem aí diante do Vitória. Espero que não leve gol para ele manter a média de 6 a 7 pontos. E o nosso capitão para essa rodada, finalizando o nosso vídeo, será o Pastor Ricardo Oliveira. Acho que ele vai se apresentar e muito, muito bem nessa rodada. Tanto o Ricardo Oliveira como o Gabriel têm boas chances de imitar. A diferença é que o Ricardo Oliveira não bate pênalti, mas eu acabei de ver no GloboSport.com de que o Fábio Santos sentiu uma lesão e pode não jogar na próxima rodada. Então vamos acompanhar. Se ele não bater pênalti, eu também não sei quem bate no Atlético Mineiro. Espero que seja o Pastor. Já no Santos, é o Gabriel. Então se o Santos tiver pênalti contra o Atlético Paranaense, é torcer para ele guardar o gol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da escalação. Deixe o seu like. Tamo junto, galera. Até a próxima rodada. É nóis!